106, 9, 10, 1 Segunda-feira eu vou pro lado, terça-feira eu vou também Quarta-feira eu vou pro lado, terça-feira eu vou também Bebe, 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 bebe Sexta-feira tem, fim de semana tem Na balada eu sou parceiro, levo meu amém Já que você falou, eu ia ficar sem ninguém Sábado de mulher, curtindo a ninguém Eu sou o cara forte, eu levo a fé A semana feira eu caio na goleira Meu amigo, acho o camaré Segunda-feira eu vou pro lado, terça-feira eu vou fazer o que, gente? Bebe, 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 bebe Quarta-feira eu vou pro lado, terça-feira eu vou também Bebe, 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 bebe Quarta-feira eu vou pro lado, terça-feira eu vou também Tarceiro, levo o meu barém Pra que você falou que eu ia ficar sem ninguém Chapado de mulher, curtindo a ninguém Eu sou o cara forte, meia-feira A semana inteira eu caio na joelha Eu abro e fecho o cabaré Segunda-feira eu vou cruzar Dessa-feira eu vou também Até pra comemorar Que já não vem pra ninguém Segunda-feira eu vou provar Dessa-feira eu vou também Até pra comemorar Que já não vem pra ninguém Pbppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp Foi um prazer imenso, eu gostaria de iniciar essa celebração nossa fazendo um agradecimento especial a todos vocês que me receberam muito bem desde o dia 11 de janeiro, que eu sou um funcionário do BRB juntamente com vocês. Muito obrigado pela recepção, ok? E tudo isso que nós estamos fazendo é em agradecimento ao trabalho de cada um que fazem a história desta instituição há mais de 47 anos. Então vamos dar uma salva de palmas para todas as pessoas que construíram o nosso banco nos últimos anos. Acho que quando se quer dizer algo que deve ser guardado e cultivado, não existem palavras e sim forma de expressar tudo o que é sentido sem ser explicado. E o BRB é simplesmente assim. Convidamos para brilhantar mais ainda essa linda noite o coral regido pelo maestro Eduardo Carvalho, coral do BRB, o Banco de Brasília. Convidamos para brilhantar mais ainda essa linda noite o coral regido pelo maestro Eduardo Carvalho, Arante bem com até amanhecer, o conforme o bloco que está cantando. São os hermosos e seus cantos tóxicos. Amém. 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 Um feliz Natal, um feliz 2014 para todos vocês. Que o BRB venha a crescer cada vez mais, né? Com todos os seus funcionários juntos aí. Porque essa equipe é maravilhosa, esse banco é maravilhoso. Boa sorte, muito sucesso. Com vocês! Ele! Que vem direto do Goiás! Nosso querido, amado e idolatrado, Leonardo! O que você quer? Pode, pode, pode! Um, por favor... Apesar do Goiás! Eu vou suar e beber, vou andar numa pãe E levar uma bolada lá pro meu ater Que é pra gente beber e depois parar E depois parar, 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 parar Hoje pensava vou fazer o movimento Lander o arbatamento, me provou toda volta em mar Mas preparei a das festinhas de laver A vontade de ser rei, o ruído vai ser ótimo É melhor avançar, andar na lana dançar Me acachando subir, fazer bons olhos Não tem hora pra parar, os treinos já vão voar Vai todo mundo virar e ficar com Eu vou suar e beber, vou andar numa pãe E levar uma bolada lá pro meu ater Que é pra gente beber e depois parar Mararada, 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 vive pues mararada Mararada, 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 mararada Hoje tem farra, vou fazer, eu vou viver Lá no meu, eu vou fazer, me provocando, eu vou tomar Lá com a areia da escolinha, eu vou fazer, a montada que se perdeu Tudo lindo, né, se pode parar É do rato a dançar, quando a galera dançar E a caixão do mundo bateu no sol Não tem hora, não tem hora, não tem hora, não tem hora Vai todo mundo virar, 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 todo mundo no ar Eu vou subar e beber, vou lutar o mamãe E me mamar, virar, 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 virar E me fazer, me beber, e depois para cantar Parará, parará, e depois para cantar Parará, parará, parará Perguntaram pra mim se ainda gosto dela Responde, tenho ódio que morro de amor, porém Hoje estamos no frio, amanhã não tem medo Separando e voltando, a gente está me andando Exitando aqui, eu sou velha da linda Se sempre queremos mais Se invaderem fora, eu saio lá fora de relação Entre peixas e beijos, de homem desejo, de sonho e de cordura E as mãos que se amam até mesmo, não tem hora, não tem hora, não tem hora E assim vou morrer, não sofrer e morrer, não tem hora, não tem hora Assim vou morrer, não tem hora Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Hoje estamos hoje, amanhã nem te vejo Separando e voltando, a gente se engana Te tritando, te vejo, te vejo Eu sou bem, eu sei que queríamos mais Te tritando, te vejo, te vejo Eu sou de desejo, estou e até goza Para você, o grafão que se ama também Trata, per rota loucura E aqui, vou lhe, sorprende quer� Este amor걸 em ti Mas se posso para lhe, você É amigo? E aqui, volta, ok E onde é desejo? E assim não se vê Sou preso e querendo Se eu morro em ti Mas se for sobrar ele Eu não vou sofrer A minha vida Boa noite, gente! Eu quero dizer pra todos vocês Que estão nessa festa do BRB Meu amigo Paulinho do BRB Paulinho, tá com saudade de vocês Que é um prazer muito grande Nessa confraternização com vocês Aqui nesse final de 2013 Compartilhando o sucesso Que foi o BRB Parabéns a vocês E... O prazer é tão grande Que chega a ser quase sexual, né? Só não lembro algumas cossitas, né? Lá em terça pra lá Depois nós resolvemos, né? Eu... Gostaria de cantar Se voltar uns 20 anos atrás E cantar uma música romântica Tem gente romântica Tem gente romântica Levanta as mãos pra cima Que eu quero o braço da galera Linda, maravilhosa! Gostaria de cantar Veste o ar Batinho no nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir teu cheiro Doido pra sentir teu gosto Tomo pra besar teu beijo Uma talha saudade Veste meu desejo Veste não demora muito Coração tá reclamando Lá, lá, lá no teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa malhada Quero ser a tua E o seu cobertor Quando você chegar Tira essa roupa malhada Vai, todo o céu vai cair Tira essa roupa malhada Tira essa roupa malhada Quando você chegar Tira essa roupa malhada Quero ser a tua área Tira essa roupa malhada Tira essa roupa malhada Tira essa roupa malhada Amor Amor As luzes da cidade acesa Clareando a foto sobre a mesa Eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilhão do céu Eu me prendo a pensar em nós Voando a velocidade No meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E às vezes Tento a te encontrar Um gole de certeza E quando vem a lucidez Como fazer outra vez E tal Eu volto a conversar Com minha besteira Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não me liguei Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Com meu coração Vou chorar Tudo vai chorar Tudo vai chorar Na hora em que você voltar E eu vou chorar O meu coração Meu coração Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos!